Já a seguir. Eu estou com falta de ar. Jesus. A votação começa agora. E vamos agora conhecer um candidato que leva a sua capacidade ao limite da mente e do corpo. É o João Abreu. Sou o João Abreu, tenho 19 anos, sou da Ribeira Brava, Madeira. Considero-me uma pessoa aventureira porque gosto de me colocar sempre em desafios. Em 2009 o meu pai comprou um cubo mágico e então fiquei interessado e fui à internet procurar e descobri que era um mundo enorme. Eu consigo fazer o cubo mágico em diversas situações, debaixo d'água, andar de bicicleta, monociclo, até já fiz em cada livro. Eu tento sempre ter na minha vida objetivos e barreiras para superar e é isso que me faz todos os dias levantar-me da cama. Na Ilha da Madeira gosto de passear pela cidade, o Funchal, gosto de andar de bicicleta, nadar e fazer mergulho. Sempre vivi próximo do mar, adoro mergulhar porque também traz-me alguma adrenalina. Sou uma pessoa calma, pacífica, observadora, mas às vezes gosto de quebrar a rotina. Consegui conciliar o cubo mágico e o meu interesse pela resolução em si com a minha faceta mais aventureira e por isso faço estes números. Quando anunciei que vinham extraordinários foi a questão de, será que consegues fazer isso? Vinham os extraordinários para pôr à prova a minha capacidade de concentração perante situações de tensão. É o João Abril! Já vens vestido a rigor, João. E com 10 quilos a mais também. E com 10 quilos a mais, não é? Tu estavas a fazer um salto em queda livre? Exatamente. Durante a queda livre tu resolveste um cubo de Rubik? Um e meio. Um e meio. O outro ficou a meio, vá. Portanto, aqui vais desafiar-te ainda mais, vais um bocadinho mais além. Quem é que trouxeste contigo nesta noite tão importante? Trouxe a minha prima, Ana Cristina. Olá, Ana! Olá! Boa noite! Boa noite! O meu primo, Francisco. O primo, Francisco. Olá, Chico! Olá! O meu colega da faculdade, Duarte Malveiro. Olá, Duarte! E o meu colega de secundário, o Francisco. Olá, Francisco! Ele já era assim desde miúdo? Já, já. Ele sempre foi assim, a aventureira. Qual foi a coisa mais parva que tu já ouviste fazer? Eu acho que foi no Ilhé, ao lado do Campanório, que ele já se chegou de lá de cima. Aquele é uma altura, por aí, de 20 metros, quase 30. De 20 metros? Em Ribeira Brava? Sim, sim. É mesmo lá. Portanto, um daqueles saltos que nós vimos ali no vídeo. Pois, de facto, é preciso zelar pela saúde deste rapaz, não é, Francisco? Como vai, como vai. Ana, habituada a ver o João sempre à procura de um novo desafio? Surpreendendo-me sempre com ele. A verdade é que eu não acompanhei muito a infância, estava um pouco longe, mas só nos encontrávamos nas férias, mas tem sido cada vez mais uma surpresa. Então, quando soube que ele vinha cá ao programa resolver quatro, eu fiquei uau! Quatro cubos de Rubi? Quatro? Eu nunca o vi fazer isso, estou mesmo ansiosa e cheia de vontade. Obrigada, família! Até já! Vamos ao desafio a que o decidimos chamar, de tirar o fogo. Nesta prova, os nossos comentadores vão baralhar quatro cubos de Rubik e, enquanto o João abreu a guarda, vendado, dentro do cilindro, com água. Quando os cubos forem depois colocados dentro do cilindro, o João retira a venda e pode observá-los até ficar submerso. Nessa altura, terá de começar a resolver os cubos, um a um, em Apeneia. O João vai completar o desafio se, quando vier à tona, tiver resolvido os quatro cubos de Rubik. Está entendido? Sim, está. Percebido. Então, a partir de agora, vais ficar sem o teu microfone e sem o som. Boa sorte! Podes ocupar a tua posição. Até já! E que, neste momento, eu peço aos nossos comentadores que baralhem os cubos. Está-te desconfortável? Super confortável dentro do desconforto. Muito bem. Obrigada. João, vou tiras a venda e coloco-vos os óculos de mergulho, mas continuas a olhar em frente, por favor. Muito bem. Quando eu der início à prova, a água começa imediatamente a subir. João, estás pronto? Sim? Muito bem. Então, a prova de que o João é extraordinário, começa agora. Acho que está a memorizar, não é? O João só pode começar a resolver os cubos quando estiver completamente submerso. E aí vai ele. Imagina-se o desconforto que é assustir a respiração e, ao mesmo tempo, tentar resolver quatro cubos de rubi. E a água deve travar. Incrível! A concentração no sangue. E aí? E aí? E aí? Eu começo a ficar mais lento a resolver. Ai, crede-se. Já estou com falta de arma. Estou e estou eu, com falta de arma. Crede, não conseguem falar. Oh, família, vocês estão a ver o mesmo que eu. Elas estão um bocado sérios. Elas estão a ficar um bocadinho sérios, então. Claro. Está quase. Ai, meu Deus. Terceiro público resolvido. É muito tempo. É muito tempo, sim. E aí. Ai, respira, homem. Ai, não. Jesus Christ. João Abreu. Meu Deus. Impressionante. Parabéns, João. Incrível. Nós estávamos aqui em sofrimento absoluto. Contigo, tu estás bem? Sentes-te bem? Sabe bem respirar. Deixaste-nos sem fogo. Literalmente. Deixaste-nos literalmente sem fogo. Aqui estão os quatro clubos resolvidos. Susana, o que dizer a este madeirense que se superou a si próprio aqui nos Extraordinários, não é? Completamente. Eu ainda estou aqui arrepiada porque eu estava em sofrimento completo. Parecia que era eu que não estava a respirar. Estava mesmo aqui, já há aqui uma ansiedade meio estranha. É brutal essa prova porque eu não consegui resolver esse cubo. Eu acho que isso é muito difícil, requer muito treino. Nessas condições então é fantástico. É mesmo uma prova brilhante, das melhores que nós já tivemos. Obrigada. Parabéns. João. Se esta prova não é absolutamente surpreendente, o que será, não é? Esta prova é muito bonita. Visualmente também é fascinante. Parabéns por estares sempre a tentar superar, a desafiar. Já percebemos que há uma característica tua. Parabéns. Foi uma prova espetacular. Obrigado. Luísa. Ainda estou aqui a pensar a calma que é necessária para que além a pneia consiga ainda assim ter o discernimento para resolver os quatro cubos. Sim. Antes de mais, muitos parabéns. Maria. Foi uma prova fantástica. Estávamos aqui todos a suster a respiração por ti. Feito tirar o fogo. Feito tirar o fogo. E é fabuloso correr os riscos desta forma ainda por cima, porque é uma forma consciente, é com o teu treino e portanto é de uma forma, como é que se diz, correr riscos dentro do que é razoável na tua capacidade. E demonstra muito treino também. Exatamente. Ora, eu só tenho a dar-te os parabéns, porque o João foi simplesmente extraordinário. João Abel, até já. Obrigada, João. Uau. O Diogo, o Lourenço e infelizmente eu sei que eles são os cinco extraordinários e que desde já os nossos agradecimentos por terem vindo mostrar as vossas capacidades, mas... O terceiro favorito. A prova do João Abel. A prova do João Abel. O meu forte agradecimento à Mariana, à Vilias e ao José Teixeira. Muito obrigada aos dois por terem mostrado as vossas capacidades. Um aplauso para eles. Obrigada aos nossos comentadores. Estão assim escolhidos os favoritos da noite e agora. A competição continua para dois deles. Um será finalista, o outro fica apurado para o programa de última oportunidade. A decisão vai ser dada então pela plateia que vai agora votar. Eu relembro que nós atribuímos o mesmo número de dispositivos aos apoiantes de cada candidato para que a votação seja completamente justa. Podem então pegar nos vossos dispositivos, por favor. E se quiserem que o Diogo Sousa seja o vencedor desta noite, então pressionam o número 1 para votar no Lourenço Nunes, número 2, e para votar João Abreu, número 3. A votação começa agora. 10 segundos. E o público já tomou a sua decisão. Obrigada. Vamos ver o gráfico. O candidato mais votado pelo nosso público reuniu 37,5% dos votos. Seguido o segundo candidato, que vai ter a possibilidade de ir ao programa de última oportunidade com 33,9% dos votos, portanto eles estavam aqui mesmo muito próximos. E despedimos-nos de um candidato que conquistou 28,6% dos votos do público, portanto seguramente também qualquer um dos três poderia estar na final. O candidato que vai estar presente no programa de última oportunidade com 33,9% dos votos é... Diogo Sousa! Diogo, parabéns. Obrigada. Vamos encontrar-nos outra vez. Imaginemos com que prova. Imaginemos com que prova. Vemos-nos então no programa de última oportunidade. Significa que esta noite o primeiro de lugares pertence... Ao João Abreu! Obrigada, Lourenço! Obrigada, meu querido! Parabéns, João! Parabéns! Um bom cumprimento a eles também! Venham daí, famílias! Venham ter connosco! E assim terminámos este nosso primeiríssimo programa, o nosso regresso direto à segunda temporada dos Extraordinários. Que grande noite! A noite em que damos a conhecer as mais incríveis mentes espalhadas pelo nosso país. E já sabe que agora contamos consigo todas as semanas para mais uma noite extraordinária na companhia destas mentes brilhantes. Até lá! Fica à sua espera! Boa noite!